Agora Simone, a chamada violência processual tem se tornado cada vez mais comum nas separações entre casais. Ela acontece quando o ex-companheiro ou companheira usa a lei de maneira abusiva para coagir, intimidar ou conseguir vantagem indevida, geralmente por vingança. No começo era uma lua de mel. A gente super se divertia, ele dizia que gostava das mesmas músicas que eu, que queria as mesmas coisas do que eu. Aí começaram as traições e a violência psicológica. Começou a ter agressão verbal, gritos e falar coisas horríveis, chamar de nojenta para baixo. O próximo passo, agressão física. Eu peguei uma traição e ele me jogou para fora do carro. O carro estava parado, mas eu caí com o ombro, eu prendi o pé no carro e ele me ameaçou, ele falou, vou te bater. Caí com o ombro no chão e tem uma lesão no ombro até hoje. E essa não foi a pior. Ele me jogou contra a parede no porpério, eu tinha acabado de ter neném, estava com os pontos na barriga ainda. Foi o fim. Ela decidiu se separar depois de quatro anos de casados, mas começou um novo pesadelo. Só de B.O.s foram 16. Depois foram as tentativas de tirada de guarda, foram três processos de tentativa de tirar guarda em fóruns diferentes. Só no último mês foram abertos todos esses processos. Até pensão o ex-marido pediu. Essa conduta tem nome, violência processual, como diz a advogada especialista em gênero. Eles querem fazer esse incidente, ou essa defesa nesse sentido, especialmente para fazer com que o processo traga danos emocionais e sofrimentos para aquela mulher. Então não só é uma revanche, mas também é uma forma de tentar continuar com o controle da vida daquela mulher e perpetuar aquela violência que por vezes ela já sofre dentro da relação. Mesmo à distância, esse tipo de violência atinge em cheio a vítima. E quando a guarda dos filhos está envolvida, o agressor costuma usar as crianças para mover ainda mais processos, segundo os especialistas. O objetivo é quase sempre o mesmo, manter a mulher presa a uma situação de esgotamento físico, emocional e financeiro. Foram mais de 100 mil reais nos últimos dois anos. A advogada orienta que as mulheres vítimas de violência processual têm direito à indenização e a processar o agressor por perseguição processual, conhecida como stalking. Para que ele responda não só em âmbito cível, pagando multa e indenização, mas eventualmente também em âmbito criminal, sendo responsabilizado por essa violência praticada. Mãe de duas filhas pequenas, o que esta mulher quer é apenas uma chance de virar a página e começar uma outra história. Quando vira o ano eu falo, tomara que esse ano seja o último, tomara que esse ano acabe. Eu rezo todo dia para que isso acabe, é só para ele me deixar em paz. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.